E aí família, aqui quem tá falando é o David, estamos com mais um vídeo no meu canal e dessa vez nós estamos com o Minecraft Pocket Edition, nós conhecemos como Minecraft P e nós vamos começar aqui o nosso Survivor, aí é que nós vamos tentar sobreviver aqui no mundo e vamos lá né, sobreviver uma noite nesse primeiro episódio, vamos tentar não morrer nesse primeiro episódio, porque aí é feio né, vamos lá, sem morrer, sem cortes, vamos lá, estamos gerando um mundo aqui, construindo e achei que já tinha bugado deixa eu te falar do ai pegar madeira né, né galera, porque madeira é sempre bom a gente pegar ainda mais a gente que tá começando agora, sem nada, sempre bom pegar madeira é o lado dentro pegar sementes né aqui também, depois eu posso começar uma plantação é bom sempre pegando sementes sempre bom pegar semente tá bom vamos continuar aqui observa que é grande hein tá bom tá bom tá bom pegar umas 15 madeira agora vamos vamos fazer aqui isso né fazer uma bancada, fazer graveto fazer quatro graveto né oito quer dizer pegar aqui ó, vou pegar aqui ó, fazer uma espada fazer aqui uma picareta um machado e uma pá fazer fazer uma porta deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer um baú, que é sempre bom ter um baú pra que que serve uma vasilha, vamos ver pegar aqui minha bancada, não com a minha espada não uma galinha ó, muito bom comecei já com comida, pelo menos já apareceu uma comida né vamos ver pra que que serve uma vasilha vamos ver pra que que serve uma vasilha mas tá bom mas tá bom vamos lá vamos continuar aqui continuar atrás de comida pegar aqui pegar aqui pegar aqui umas mais madeira né madeira madeira é sempre bom olha gente, esse primeiro vídeo aqui trazer um vídeo mais ou menos de 15 mais ou menos uns 15 segundos 15 minutos segundos ó eu vou bobeando uns 15 minutos aí vocês me falam se vocês gostam de vídeos longos ou de vídeos mais curtos tipo uns 10 minutos ou então de 20 entendeu vocês me falam o jeito de vocês porque tem que fazer pelo que vocês gostam agora aqui ó vou fazer aqui uma galinha descer aqui embaixo aqui ó uma vaquinha olha vou fazer uma casinha aqui né antes que ficar noite que eu sou muito azarada com esse negócio ficar noite então já vamos começar mais cedo aqui né e aí e aí E aí Deixa eu fazer Mais tabu aqui, né? Deixa eu fazer Colocou a porta aqui, né? Então vamos aqui nesse primeiro episódio Vamos minerar, né? Colocar aqui Guardar aqui as coisas que eu não vou usar Vou guardar a carne Guardar a porta Pau vou usar, semente eu vou guardar Esse aqui Graveto Pacia Madeira também Guardar tudo E agora vamos lá, né, gente? Só Cozer, tem só com as ferramentas Vou começar a minerar, né? Ó, já achamos pedra Então já vamos Fazer um caminho aqui, né? Fazer tipo um escadinho aqui, né? Ainda tá meio de manhã Então vamos pegar tudo aqui Uma coisa seria legal Achar, né? Seria Carvão Se eu achasse carvão Já seria muito bom Tudo Com 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 E aí E aí Esse aqui é um pouco chato, né, de fazer É meio ruim de enxergar, né? Vou aproveitar aqui, né, que eu já peguei pedra, essas coisas Fazer uma picareta de pedra, né? Vou pegar aqui, ó, tem que ter graveto pra fazer Vou pegar um graveto que eu tenho aqui Vou fazer uma picareta aqui, né? Alavanca não Vou pegar aqui, ó, tem que ter graveto Fazer um graveto aqui, né, mas Não tô achando graveto Graveto sumiu Ó os monstros já vindo, já, ó Os monstros já, gente Ó os monstros já vindo Então, né, galera Então, tá chegando aqui a 15 minutos de vídeo já Então Vou encerrando aqui Nossa, pera aí, gente Então Então vou encerrando aqui O nosso primeiro vídeo De sobreviv... Survival Aqui no Minecraft Pocket Edition E eu já queria pedir pra vocês Já deixar seu like Compartilhar com seus amigos E se inscrever no meu canal Pra me ajudar Pra dar uma força Então, tamo junto, galerinha E... Foi